O prazo é de 60 dias para justificar a ausência no primeiro turno. Ou seja, o eleitor tem até o dia 5 de dezembro para ficar quitte com a justiça eleitoral. Apesar de ser um prazo extenso, vale se apressar para evitar que a pendência resulte em complicações futuras. De repente ele pode precisar nesse período do comprovante de quitação eleitoral. Então, 60 dias após a eleição, no caso do primeiro turno até o dia 4 de dezembro, e com relação ao segundo, até o dia 26 de dezembro. Então, quanto antes ele justificar, porque nesse período ele pode precisar, né, de, vamos supor, que fazer a matrícula de uma escola pública, obter um empréstimo, um financiamento, ou tirar a identidade, o passaporte. Para isso ele vai precisar da quitação eleitoral. O procedimento de justificativa é simples, não requer burocracias. Nós temos nos cartórios, no nosso site, o formulário para que ele preencha e encaminhe ou entregue ao seu cartório eleitoral. Ainda que o eleitor não tenha justificado o voto até o segundo turno, ele poderá votar. Mas deve ficar de olho no prazo, para que não sofra punições da justiça eleitoral. O eleitor, ele não pode ficar três eleições sem votar e justificar. Porque após a terceira, o título é cancelado. Mas quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo, indo procurando sua sessão eleitoral e votando. Quem tiver fora do domicílio, poderá justificar em qualquer sessão eleitoral.